O Léo, eu até pedi para ele estar aqui, para me ajudar com isso, porque é um mestre com relação ao marketing. Nós criamos, junto com a nossa diretoria do e-commerce, que é coordenada pelo Roney, nós criamos uma sexta-feira real, criamos, e a nossa loja hoje vende em média 60, 70 mil reais por dia, e em três dias a gente faturou agora 500 mil reais, porque nós criamos uma sexta-feira real e soubemos comunicar isso, a forma de comunicar, a forma de expor o produto. É desta forma que a gente atinge um consumidor. Falando um pouco de e-commerce, como é que a gente chegou à conclusão que a gente não pode viver sem ele? A gente gosta de vender. A gente cresce de 1991 para cá, 25% ao ano, desde 1991. Nós estamos com 414 lojas, esse ano, se Deus quiser, vamos fechar com 750 milhões de faturamento. E como é que eu ia ficar fora de um mercado que tem uma evolução de 80% ao ano? Seria burrice da nossa parte? Tem mosia da nossa parte? Eu cansei de ouvir, não, roupa não vai vender pela internet. Imagina se vendesse. Então, como que roupa não vai vender pela internet? Acho que nós estamos começando. Esse é um início. E tem muita coisa para acontecer. Se alguém me questionar se eu acho que vai acabar o shopping center, a loja de rua, jamais. Eu acho que o e-commerce é concomitante à loja física. E ter a loja física e ter a loja virtual, para nós, é um fator positivo. Vide que um milhão de pessoas entram na nossa página, com certeza, com certeza, grande parte disso vai para a loja física. E eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é um mercado que cresce 80%. O Brasil ainda é, ele cresce em números absurdos, mas ele tem muito ainda a evoluir. Então, comparando essa evolução, o Brasil deve alcançar em 2015 um patamar de participação em 2010 pelo americano. Então, nós estamos aí cinco anos atrás. Mas, às vezes, eu não tenho dúvida que esse país, e eu vi o gráfico que a Vivi acabou de mostrar aí do Sebrae, com relação ao crescimento do Norte e Nordeste. Vocês vão ver na hora que esse mundo chegar no Norte e Nordeste. Vocês vão ver o que vai acontecer. Hoje, 15% das lojas físicas da Colombo estão no Norte e Nordeste. E já representam 25% do nosso faturamento. É impressionante. Eu tenho uma loja em Natal, no Rio Grande do Norte, que em dezembro, ela tem 80 metros quadrados, ela vendeu 1.150.000. Eu quero dizer que esses números, para nós, são números substanciais. Eu não vendo... Eu vendo roupa emergente, tem um ticket médio de R$ 100,00, e a peça média de R$ 40,00. Então, você vender 1.150.000 em uma loja de 80 metros quadrados, vocês imaginem a muvuca que é. Que a coisa mais linda do mundo é a muvuca. E o brasileiro gosta de fila. É engraçado, nesse sábado caiu um pouco o sistema nosso, caiu 15 minutos. Porra, estavam achando que estava dando mercadoria. Estava lindo. Quase que eu mandei... Na hora que cai, a gente manda desligar um pouco o sistema. Porra, faz a fila. Aí o pessoal vai... O que está acontecendo nessa loja? Ninguém gosta de loja muito arrumadinha e com o vendedor parado. Não tem coisa pior do que aquele vendedor com a mão, com o cotovelo dormindo. Ninguém entra num negócio desse. Uma muvuca, todo mundo vai ver o que está acontecendo. É tudo na vida. É impressionante como a muvuca nos ajuda. Mais ainda, na venda virtual, o homem, que é o nosso público principal, ele, na média dos 80, ele cresce 50. Então, a nossa capacidade de crescimento é maior ainda. E isso é tão verdadeiro que 65% do público que compra na Colômbia é masculino e 35% é feminino. Nós começamos, esse ano, a vender camisa feminina, camisa e polo feminina. Hoje, nós vendemos 7 milhões de camisas e 7 milhões de polos. Nós somos o maior vendedor de camisa e polo da América Latina. Começamos quando vimos que 35% do público feminino, nós começamos a colocar camisa feminina dentro das lojas. Já vendemos 50 mil camisas femininas por mês. E, na internet, o terceiro e o quarto produto mais vendidos são os produtos femininos. É a camisa e a polo. Apenas com dois produtos. Então, eu tenho a polo masculina, que é o produto que mais vende, a calça jeans, e depois já vem a camisa feminina e a polo feminina. Então, isso comprova esse gráfico e demonstra na realidade, no dia a dia. Porque consumidor, ele é único. Consumidor do e-commerce, consumidor da loja de rua, consumidor do shopping center, ele é único. Se você maltratar ele, você está morto. Então, aquela velha frase que todo mundo já ouviu, dos nossos avós, consumidor tem sempre razão. Ele tem, sim. Mesmo que ele esteja com algum... São poucos. Tem algum índice pequeno que quer abusar e tomar provas? Tem. Mas você tem que saber administrar isso de forma que o consumidor, ele sempre tem que ser bem tratado. Tchau. 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 Tchau.